Bom dia a todas e todos. Meu nome é Paulo Busso. Eu sou diretor do Centro de Relações Internacionais e Saúde da Fundação Oswaldo Cruz. Estamos iniciando mais um seminário avançado em Diplomacia da Saúde, Saúde Global e Diplomacia da Saúde do Cris, a edição de 2021. Esse é o nosso 41º seminário, desde que iniciamos a série em setembro de 2020 e que muitos de vocês estão acompanhando. Muito obrigado pela audiência, de todos. Eu vou começar compartilhando com vocês uma pequena apresentação para facilitar a nossa conversação. Temos que tirar aqui... Muito bem, vamos começando aqui. Os nossos seminários avançados são o resultado do nosso Observatório de Saúde Global e Diplomacia da Saúde, que produz dois grandes produtos. O primeiro são os informes de Saúde Global e Diplomacia da Saúde, que são quinzenais e contêm uma análise da conjuntura global em saúde e da diplomacia da saúde em territórios geopolíticos e atores do cenário global. Realizamos 13 em 2021. Preparamos e já entregamos, na verdade, 14 informes. E temos os seminários avançados, que também são quinzenais e são intercalados com os informes quinzenais. Esses seminários, como o de hoje, começaram em setembro de 2020 e vêm até agora 2021. Essas são as regiões do mundo que nós analisamos periodicamente. As Nações Unidas, o Conselho de Direitos Humanos, o sistema OMS e OPS, as instituições financeiras internacionais, o G20, a OCDE, o G77, o Movimento Estão Alinhados, BRICS, o Sistema Interamericano, OEA, CEPAL e a sociedade civil global. E os territórios que nós trabalhamos são América Latina, África, Europa, Ásia Pacífica, Oriente Médio e, particularmente, Estados Unidos e China. Não só porque eles hoje disputam a hegemonia mundial, mas por serem países que têm suas raias de influência muito importantes. Aqui está o conjunto de informes quinzenais, os primeiros dez, e mais os quatro informes, o último deles, sobre a semana quinzena que passou. Cada um deles são enviados para todos os interessados, e estão disponíveis aí nesse endereço que está embaixo, essa sopa de letrinhas aí. E convidamos a todos que queiram acessar os informes, que nos mandem seu e-mail, e nós vamos enviar quinzenalmente a todos. Mas também os informes estão disponíveis nesse endereço. E aqui é o resultado da produção do ano de 2017, o nosso livro de diplomacia em saúde e saúde global, o livro de 2020, diplomacia da saúde e COVID-19, que reuniu os informes de 2020, capítulos mais condensados, e aí o novo livro que nós estamos preparando, que sairão dos informes quinzenais que nós estamos realizando, e também dos seminários que nós estamos realizando, e ele vai ser lançado no mês de dezembro, e o título será Diplomacia da Saúde, Respostas Globais à Pandemia 2021. Por onde estarão, como o primeiro dos livros, será o e-book, estará disponível para download pelo sistema Cielo Books. Aqui estão os seminários que nós realizamos, os primeiros 12, que começaram em 10 de fevereiro, os determinantes sociais da saúde, se desenvolveram ao longo do período, tivemos a Direitos Humanos com a doutora Michelle Bachelet, tivemos Sistemas de Saúde com a doutora Carissa Etienne, diretora-geral da OPS, ou seja, a OMS das Américas, o professor Jeffrey Sachs, a Rebecca Greenspan, da Iberoamérica, o embaixador, enfim, conjunto muito expressivo de temas e de participantes, e muito honrados de tê-los participando dos seminários. E, finalmente, esses quatro últimos, sobre produção local de vacinas, sobre o Tratado Internacional sobre Pandemias ou sobre Saúde Global, o tema da sustentabilidade em saúde global, e, finalmente, recursos humanos em saúde na pandemia. Um tema muito quente para nós, porque perdemos muitos profissionais de saúde. E os seminários da Fiocruz estão disponíveis também nessa sopa de letrinha. Se vocês entrarem no YouTube, que estão agora participando e escreverem Seminários Cris Fiocruz, vão aparecer todos esses seminários disponíveis para serem acessados. Hoje, o nosso seminário é este, Agenda 2030, Balanço Global e Perspectivas Pós-Pandemia. Por quê? Porque, recentemente, no início de meados de julho, ocorreu a grande reunião anual de balanço da Agenda 2030 durante a reunião do Conselho Econômico Social das Nações Unidas, o Ecosoc, que tem, no interior da reunião do Ecosoc, anualmente, a reunião do High Level Political Forum, que é o balanço e as discussões, as orientações políticas das lideranças internacionais em relação à Agenda 2030. Para realizar esse seminário, nós convidamos Santiago Alcázar, embaixador de carreira, diplomata brasileiro, que trabalha conosco, que vai falar sobre a Agenda 2030, as perspectivas globais, discutindo particularmente, debatendo conosco sobre a reunião do High Level Political Forum, a declaração ministerial, e como essa declaração chegará e que repercussão possivelmente terá na UNGA, na Assembleia Geral, e também um pouco o financiamento da Agenda 2030 nesse momento. Armando de Negri Filho, um pesquisador associado do Centro de Relações Internacionais. Bom, Santiago Alcázar está em Assunção, no Paraguai. Eu estou aqui no Rio de Janeiro. Falo isso para vocês verem como, de fato, o nosso seminário hoje é muito internacional. Armando de Negri, que está em Porto Alegre, ele é o médico também, pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, associado ao CRIS, que vai falar sobre a Agenda 2030 em direitos humanos, já que o Conselho de Direitos Humanos e os movimentos sociais internacionais, globais, eles têm insistido no direito ao desenvolvimento e à saúde e no direito, portanto, a uma atenção adequada e uma relação adequada entre os direitos humanos e o desenvolvimento e, portanto, o enfrentamento da pandemia. Luiz Augusto Galvão, médico, conhecido de todos também, vai discutir, é profissional, vive em Washington, então, Armando, esqueci de dizer, está em Porto Alegre, Luiz Augusto Galvão está em Washington e vai discutir a dimensão ambiental da Agenda 2030, a situação atual e as perspectivas. Ele, que é um especialista em saúde e ambiente do CRIS. Temos também a presença aqui, muito bem-vinda, da única mulher do grupo, o que não significa que as mulheres não sejam extremamente importantes nesse processo de discussão, mas, casualmente, hoje, nós vamos ter apenas uma mulher do grupo, que é a querida amiga Mônica Andrés, que é diretora executiva do ACT Promoção da Saúde, uma ONG brasileira, e é facilitadora do grupo de trabalho da sociedade civil para a Agenda 2030, que produz o famoso relatório Luz. Quiseram colocar a sociedade civil, falar o Shadow Report, e os brasileiros, de forma muito inteligente, as organizações não governamentais brasileiras, falaram, não, nós vamos fazer um relatório Luz, nós não vamos fazer um relatório Sombra. Então, temos Mônica para nos falar, já que o Brasil, o governo brasileiro, decidiu liquidar, em 2019, a Agenda, digamos, a Comissão Nacional para o Desenvolvimento Sustentável, nós apelamos para a sociedade civil brasileira e vamos ter a apresentação da Mônica sobre as perspectivas da implementação e futuros caminhos para a Agenda 2030 no Brasil, segundo o relatório Luz. Não deu tempo de colocar no banner, mas nós vamos ter uma presença muito esperada hoje também, que é do professor Carlos Maldonado Valera, que é oficial de Assuntos Sociais da Divisão de Desenvolvimento Social da Cepal, e que é o ponto focal sobre a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável na Cepal. Ele é doutor em Ciência Política e mestre em Sociologia Política pelo Science Expo, o Instituto de Estudos Políticos de Paris, licenciado em Relações Internacionais pelo Colégio do México, e vai nos falar sobre a implementação e as perspectivas regionais para a Agenda 2030 na América Latina e Caribe. Desculpa, Carlos, por rontê-lo na foto do banner e muito bem-vindo ao nosso debate. Eu queria muito rapidamente dizer que esse seminário é co-patrocinado com a Fiocruz pela Aliança Latino-Americana de Saúde Global, a ALASAG, que é uma organização de programas de saúde global. Eu queria lembrar apenas algumas questões sobre a Agenda 2030, começando por recordar algumas coisas. As Nações Unidas possuem, têm uma agenda global para o desenvolvimento. Tudo isso começou com uma série de cúpulas e conferências das Nações Unidas na década de 1990, porque a década de 1990 vinha afetada pela extrema dificuldade econômica, pela crise econômica, que produziu impactos muito sérios sobre o desenvolvimento. Então, diversas conferências se realizaram no período da década de 1990, nos vários âmbitos das Nações Unidas. A começar pela Conferência das Nações Unidas sobre Ambiente e Desenvolvimento, que produziu a Agenda 21, em 1992. Depois tivemos a Conferência dos Direitos Humanos, População e Desenvolvimento no Cairo, a Conferência da Mulher em Pequim, o Summit Social de Copenhague, a reunião dos assentamentos humanos do Habitat II, da Turquia, em Istambul. Em 2000, tivemos a Cúpula do Milênio, com a Declaração e os Objetivos do Milênio, como todos recordam. Depois se seguiram várias questões, em 2002, 2005, 2010, cúpulas que procuraram acompanhar a Cúpula do Milênio e observar se a Declaração e os Objetivos do Milênio estavam se realizando, se concretizando, e, ao mesmo tempo, começou a se preparar a Conferência Rio Mais 20, a Conferência do Rio de Janeiro, em 2002, sobre desenvolvimento sustentável. Eu chamo a atenção da Conferência de 1992 sobre Ambiente e Desenvolvimento, e, em 2012, nós adjetivamos o desenvolvimento da reunião da ONU, a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio Mais 20, que foi o berço da Agenda 2030. Então, se a Conferência do Rio gera a Agenda 21, a Conferência Rio Mais 20 gera a Agenda 2030, que, finalmente, em 2015, por ocasião da Assembleia Geral das Nações Unidas, a Agenda 2030 e os ODS são sacramentados. Aí tem um pouco o esquema que a gente mostra, essa transição entre a Agenda do Milênio e a Agenda 2030, mostrando os oito objetivos do Milênio, com 21 metas e 60 indicadores, a partir da Rio Mais 20, de 2012, se transforma em uma Agenda do Desenvolvimento Sustentável, com 17 objetivos, 169 metas, 241 indicadores. Esses números aqui podem, eventualmente, estar mudados nessas alturas. E procura-se concretizar essas agendas, essas várias metas que incluem a erradicação da pobreza, da fome, saúde e bem-estar, educação, gênero, iniquidades, sustentabilidade no ambiente, cidades sustentáveis, uma ação contra as iniquidades de forma geral, água e saneamento, ou seja, é uma agenda muito mais ampla do que a agenda do Milênio, do que a declaração e a cúpula do Milênio, vejam os números aqui, e propõe uma aliança para o desenvolvimento e um conjunto de medidas que são meios de implementação que estão presentes em todos, em cada um dos objetivos do desenvolvimento sustentável, das metas, mas também estão presentes fortemente nos ODSs 16 e 17, inclusive a Aliança para o Desenvolvimento. E, como nós dissemos, essa aqui é uma descrição mais que mostra a resolução, transformando o nosso mundo, a agenda do desenvolvimento, com a agenda de Addis Abeba, que é a agenda do financiamento, que se acopla na reunião da Septuagese, uma Assembleia Geral, em 2015. E a governança desse processo foi proposto que fosse feito por um fórum político de alto nível, composto de presidentes, de primeiros ministros ou do mais alto nível dos países, a cada, todos os anos, no EcoSoc, como eu falei, e quatro vezes, cada quatro anos, na própria Assembleia Geral, com a presença, de fato, dos presidentes, obrigatoriamente. Vamos, então, trabalhar agora com vocês o EcoSoc e o High Level Political Forum desse ano, de julho de 2021. O tema é de tirar o fôlego, como diz o Santiago Alcázar, é longo o assunto, o tema, o título do High Level Political Forum, que foi Retomada, Sustentável e Resiliente, pós-pandemia da Covid-19, que promova as dimensões econômicas, social e ambientais e desenvolvimento sustentável, construindo um caminho efetivo e inclusivo para alcançar a Agenda 2030 no conceito da década de ação e entrega para o desenvolvimento sustentável. Esse foi o tema do EcoSoc e do High Level Political Forum de julho de 2021. O EcoSoc e o High Level Political Forum debruçaram-se particularmente esse ano sobre os ODSs. Um, da pobreza. Dois, da fome e alimentação. O três, saúde e bem-estar. O oito, trabalho e crescimento econômico. O dez, redução das desigualcidades. O doze, consumo e produção. O treze, sobre clima. O dezesseis e o dezessete. Que todas as reuniões do High Level Political Forum trabalham esses dois ODSs. E saiu essa declaração ministerial, como eu já disse, que reconhece no seu corpo o impacto negativo da pandemia sobre as metas dos ODSs, o prejuízo que trouxeram para a implementação da agenda. Mas insiste, por outro lado, paradoxalmente, que a recuperação é pela implementação da agenda e dos seus ODSs. Aqui, alguns números do que foi o EcoSoc e o High Level Political Forum. aconteceram 24 reuniões e por grandes, com dez chefes de Estado, 160 primeiros ministros ou sub-vice-ministros, 180 painelistas nas vários eventos que ocorreram durante o High Level Political Forum. Foram apresentadas 40 revisões voluntárias nacionais de 42 países e houve cerca de 74 statements, seja da sociedade civil, seja de países, seja de grupos de países, por ocasião do debate geral. Aqui à direita, nós temos o informe do desenvolvimento sustentável e das metas do desenvolvimento sustentável em 2021, o repórter de 2021, apresentado pelo secretário-geral, que contém muitas das informações que nós vamos discutir hoje com vocês. E eu paro por aqui voltando a esse banner e voltando a agradecer Santiago, Armando, Guto, Mônica e Carlos da Cepal por terem aceitado o nosso convite. Muito obrigado pela audiência que está nos assistindo. Ao final, vamos dar os números dessa audiência e, de imediato, eu passo a palavra para Santiago Alcázar iniciar sua apresentação sobre as perspectivas globais da Agenda 2030. Querido amigo Santiago, você tem a palavra. Bom dia, seja sempre bem-vindo. Muito obrigado a todos. Bom dia. Eu quero falar sobre o que eu entendo é o problema da Agenda 2030. Para isso, enfim, eu queria fazer um pequeno recap de como nós chegamos a isso, antes de falar propriamente do problema. Como o Paulo falou, o ciclo de conferências da ONU foi tremendamente importante, porque é justamente o fim de um período e esse período é o fim da Guerra Fria. Todos os temas sociais que estavam antes reprimidos puderam aflorar nessa década. Havia, então, um grande otimismo e uma esperança de que, de fato, se podia construir um mundo melhor. Na cúpula do milênio, de 2000, quando acordaram os ODMs e colocaram justamente os objetivos que nos levariam à feitura de um mundo melhor. E aqui, bom, não preciso insistir muito, enfim, que esses ODMs não ficaram bastante aquém do que se poderia esperar. e, em 2015, um pouquinho mais ambicioso, um pouquinho mais com mais profundidade, acordaram, finalmente, os famosos ODSs, 17 ODSs, com suas metas e demais estatísticas, todas elas verificadas. A questão aqui é o seguinte, enfim, existe o High Level Political Forum, que eu sempre falo, HLPF, para ficar de uma forma um pouco misteriosa, o HLPF nada mais é do que o Foro Político de Alto Nível. Mas o HLPF tem a importância porque é o órgão responsável por fazer o monitoramento dos avanços da Agenda 2030. e, como o Paulo lembrou, a Agenda 2030 é o principal mapa para nos conduzir a esse mundo melhor que já havia sido previsto lá na década de 1990 e, agora, realmente, nós temos um mapa, um mapa, enfim, que é consenso entre as delegações e entre os Estados-membros que frequentam as reuniões do HLPF. E aí é justamente onde reside o problema, porque o que o HLPF fez na sua última reunião? Como nas reuniões anteriores, também nos anos anteriores, o produto final é uma declaração ministerial, a declaração ministerial é um documento, um documento que, de certa forma, reflete as ideias que foram intercambiadas, os debates que foram realizados, e esse documento, então, é encaminhado à Assembleia Geral das Nações Unidas. É sempre a próxima, só para lembrar e saber do que estamos falando, estamos atualmente na 74ª Assembleia Geral, então, esse documento será enviado à próxima, que seria a 75ª, que começa em fevereiro de, perdão, em setembro, 14 de setembro, próximo. Bom, o que diz essa declaração? Para surpresa, enfim, nada do que não tenha sido dito anteriormente, ela reitera o compromisso com a Agenda 2030, isso aqui é muito importante, porque existe esse compromisso com a 2030, enfim, não há nenhuma discussão, todo mundo acha que é o melhor mapa para nos levar ao mundo melhor, a Agenda 2030 e os ODSs, e também reitera um compromisso com o Acordo de Paris sobre mudança climática, que é fundamental, não há nenhuma dúvida com relação a isso, também reitera um compromisso com o Acordo sobre Biodiversidade, então, olha, aparentemente todo mundo está na mesma página, e isso é bom porque são referências importantes a nos levar às possibilidades de um mundo melhor. Também, nessa declaração, se faz um reconhecimento a Agenda de Ação de Alisabeba, que é o famoso AAAA, que é o financiamento dos objetivos da Agenda 2030. A declaração fala dos mecanismos criados agora por conta da COVID-19, que são o ACTA e a COVAX Facility, para distribuição de vacinas, bem como diminuir os fatores que conduzem à violência, injustiça, desigualdade, corrupção, e o mau governo. Tudo isso está incluído na Agenda 2030. e aqui onde está o problema. Agenda 2030 e a declaração ministerial, sobretudo a declaração ministerial, porque é o documento que sai do HLPF, apenas reitera compromissos, mas não ataca o cerne da questão. E qual é o cerne da questão? O cerne da questão é que não se faz uma crítica ao sistema. Esse é o grande problema, porque, afinal de contas, se os ODMs anteriormente não estavam já para serem alcançados, qual é o problema dos ODS? e os ODS também não estão aí. A questão é a seguinte, é por quê? Por que nós não temos esse alcance à nossa mão? E a pergunta é válida porque não será que o próprio sistema não gera o oposto aos objetivos? Ou seja, que o próprio sistema produz pobreza quando talvez para a concentração da riqueza, qual é realmente o mecanismo que deveria estar imposto? Dou esse exemplo da pobreza, mas existem outros. Será que o próprio sistema não gera a pobreza por questão da concentração da riqueza? Não será que o próprio sistema gera fome pela priorização, por exemplo, da agroindústria ao invés da soberania alimentar? Não será, por exemplo, que o próprio sistema gera doenças e pandemias? Sempre, sempre estaremos vários passos atrás das urgências e que nada mais são, enfim, do que resposta do meio ambiente ao descuido do que, ao qual sobretemos? Não será que o próprio sistema gerador de injustiças, iniquidades, não gere também violência, conflitos e guerras? E somente para dar um exemplo, enfim, a economia verde, tanto se fala, ela é financiada pela economia não sustentável dos hidrocarbonetos. Isso é um absurdo. Essa economia dos hidrocarbonetos é justamente a que contribui para a degradação ambiental e para o aquecimento da terra. E tudo isso aqui é dentro do sistema. Não existe essa crítica. Então, a pergunta é a seguinte, bom, quanto seria necessário investir nos UDS para que eles sejam alcançados na data marcada, que a data marcada é 2030? Segundo as próprias Nações Unidas, isso aqui para mim é surpreendente. Somente para cinco objetivos, que são infraestrutura, segurança alimentar, mitigação e adaptação à mudança climática, saúde e educação, colocam isso junto, as Nações Unidas estimam que os países, vejam bem, são os países em desenvolvimento, porque, enfim, dentro dessa lógica da Agenda 2030 fazem uma distinção entre países em desenvolvimento, abaixo disso, são os países de menor desenvolvimento e assim por diante, ilhas e bom, mas isso aqui são os países em desenvolvimento entre os quais se encontra o Brasil, Argentina, México, enfim, aquela coisa. Então, por ano seria necessário investir de 3,3 a 4,5 trilhões de dólares anuais. São números enormes, eu repito, de 3,3 a 4,5 trilhões de dólares anuais. Só para vocês terem uma ideia, o PIB global atual é da ordem de 81 trilhões. Essas cifras, portanto, correspondem a 4% ou a mais ou menos 5,5% do PIB global. essas necessidades para alcançar esses objetivos de desenvolvimento sustentável. Repito, são infraestrutura, segurança alimentar, mitigação e adaptação à mudança climática, saúde e educação. Não falo dos demais, enfim, porque os demais exigiriam um investimento muito maior. E aí eu recordo que em 1970, lá no começo, os países das economias mais avançadas haviam comprometido de investir nos países em desenvolvimento 0,7% de seus respectivos PIBs. Então, se essa cifra de 4% do PIB mundial seria mais ou menos o suficiente para investir naqueles objetivos de desenvolvimento do milênio, isso aqui ainda seria muito menor. Ou seja, não existem recursos para isso. Aí, o que acontece? Essa agenda de Adis Abeba, que é a agenda de ação de Adis Abeba, que é chamada AAA, ela não prevê, em verdade, não prevê nenhuma fonte nova. Porque, enfim, a discussão sobre como financiar os ODSs, a gente pode dizer o seguinte, alívio da dívida, está bem, enfim, um alívio da dívida, enfim, mas veja bem, é alívio, não é eliminação da dívida, não é suspensão, se for uma suspensão, é uma suspensão temporária. Fim dos fluxos financeiros ilícitos, isso aqui é uma coisa muito misteriosa, enfim, porque imagino, enfim, que fim dos fluxos financeiros deve se referir aos recursos de tráfico de drogas, tráfico de armas, enfim, e assim por diante, que passa, certamente, para o sistema bancário. Então, aparentemente, isso não pode mais acontecer. Aí vem outra coisa que me parece também uma delícia, que é a devolução dos ativos roubados. Está bem, enfim, isso seria uma fonte, não sei como realizar isso, mas, enfim. Aí vem outra que é do FMI, que é uma nova alocação geral de direitos especiais de saque. E, quinto, uma realocação de direitos especiais de saque não utilizados, tudo isso aqui para os países em desenvolvimento. Só para vocês terem uma ideia de quanto significa esses direitos especiais de saque, até pouco tempo atrás, pouco tempo atrás, estou falando de dois meses, três meses atrás, os direitos especiais de saque somavam mais ou menos uns 200 bilhões de dólares. Bom, agora, a junta de governadores do FMI aprovou, no início de agosto, que essa alocação estaria, seria equivalente a 650 bilhões de dólares. Se vocês fizerem a soma de tudo isso, não chegamos perto aos trilhões, aos trilhões que seriam necessários para financiar os ODS. e aqui a pergunta é a seguinte, enfim, como é que se faz isso? Ora, o Banco Mundial, as estatísticas do Banco Mundial já dizem que a pobreza extrema diminuiu em um bilhão de 1990 a 2015, ou então que a expectativa de vida global aumentou de 65,4 anos para 72,2. muito bem, é como se houvesse uma tentativa de querer justificar o que se entende como a teoria econômica do gotejamento, trickle-down theory, segundo a qual o mercado que constitui um dogma de fé acaba gotejando os avanços e os benefícios no conjunto da população. A pergunta é quanto tempo leva isso? Enfim, não é uma coisa imediata, porque nós temos um pouco de experiência de gotejamento, sobretudo na distribuição de vacinas. Em junho deste ano, em junho deste ano, dez países haviam abocanhado mais de 75% das vacinas produzidas. Isso, sim, é gotejamento. Ou, enfim, como diz o secretário-geral em seu relatório sobre os ODS, que 68% das vacinas distribuídas foram na Europa, Estados Unidos e Canadá. E somente menos de 2% na região subsaariana. É um gotejamento, enfim, um pouco indecente. E aqui a pergunta é como nós podemos sair disso. E a pergunta é a seguinte, quem conhece de fato a agenda 2030? eu digo fora a sociedade civil envolvida nisso ou os representantes de governo que frequentam essas reuniões em Nova Iorque e eventualmente em outros lugares? Quem de fato conhece? Porque a ideia da 2030 é que todo o governo esteja envolvido e toda a sociedade esteja envolvida. Se não houver isso, não teremos nenhum progresso. E, para mim, não existe suficiente campanha de alerta junto à população para dizer que estamos à beira do desastre, enfim, acho que estamos, mas ninguém sabe. Ninguém sabe que a água pode acabar, ninguém sabe que a poluição pode matar, ninguém sabe essas coisas que são reais. há dois dias com a saída dos Estados Unidos de Icabu, uma saída desastrosa, provocou um desastre humanitário. Isso não contribui exatamente para a melhora da situação do mundo. Haverá, evidentemente, haverá um deslocamento humano em massa. E aí vem sempre aquela coisa, mas, afinal de contas, o que vocês estão fazendo aqui? Nós estamos aqui porque vocês estiveram lá antes. Isso é uma frase que sempre se ouve, sobretudo na França, e em francês fica engraçado, mas eu não vou repetir isso porque me parece terrível. E aqui a questão é que a política não parece ter os mecanismos à mão para divulgar o que é essa 2030. A 2030 não aparece nas manchester dos jornais, aparece qualquer coisa, menos a 2030, mas aí me dou conta de que também na pandemia nunca houve, de fato, uma campanha bem feita dos respectivos ministérios da saúde alertando a população para os riscos que se tem diante de uma pandemia. Nunca houve uma campanha. E se nunca houve uma campanha com relação à COVID, é mais do que evidente que também não há uma campanha suficientemente forte para alertar sobre o não cumprimento dos ODS. Enfim, estou tomando muito tempo e quero acabar aqui com um slogan que aparecia nos muros de Paris em maio de 68 e que talvez seja a melhor forma de acabar isso. Olha, seja realista, peça o impossível, porque de fato nós temos que pedir agora o impossível que é frear o aquecimento global, frear essa degradação ambiental, porque senão corremos o risco de que não haverá um amanhã. Eu falava com Paulo de que as duas encíclicas do Papa Francisco, a Laudato Si e a Fraternitude, também fazem um diagnóstico como Agenda 2030 sobre o Estado do Mundo, também fazem um diagnóstico assim com uma declaração ministerial que saiu do HLPF. A diferença é que as duas encíclicas propõem uma mudança, uma mudança do sistema e esse sistema nada mais é do que a humanização desse sistema, é torná-lo aceitável a nós humanos com respeito ao planeta. Se isso não for feito, é capaz que nós não tenhamos muito futuro. Enfim, mas eu acabo com essas palavras não muito otimistas e peço perdão se ofendi alguém com isso. Muito obrigado. Obrigado, Santiago, obrigado pela excelente apresentação. Eu queria apenas agregar um pontinho aí que é também a decepção que o mundo tem com o descompromisso dos países das economias mais desenvolvidas, dos países mais ricos do mundo, com o 0,7% que eles se comprometeram há 20, 30 anos atrás da ajuda oficial para o desenvolvimento. Lembro que apenas cinco países haviam alcançado a ajuda oficial para o desenvolvimento. e o maior país do mundo, o país mais rico do mundo, os Estados Unidos da América, alcançou algo como 0,23% do seu PIB, numa quantidade infinitamente menor do que os Estados Unidos declara gastar em armamento. e a segunda questão é a quantidade absurda que os Estados Unidos colocam como sendo gasto em desenvolvimento as ajudas que ele deu aos países em que ele esteve em guerra, portanto, distorcendo inteiramente o conceito de ajuda oficial para o desenvolvimento. Eu quero chamar atenção disso, agregando essa informação e essa reflexão à sua excelente reflexão sobre o financiamento do desenvolvimento. Porque também nós ficarmos aqui retoricamente falando em desenvolvimento, talvez nós venhamos a repetir aquilo que ad nauseum, as reuniões internacionais, repetem. E é sempre muito retórico, porque na hora de botar a mão no lugar e colocar o dinheiro num fundo para o desenvolvimento dos países menos desenvolvidos do mundo, isso poucas vezes acontece e apenas acontece quando é do interesse das relações diplomáticas desses países mais desenvolvidos com esses menos desenvolvidos. A ideia do fundo para o desenvolvimento proposto dentro da própria declaração de Addis Abeba e agora outra coisa que me causa espanto que eu queria colocar é o tema de você, assim, que a Addis Abeba já dizia, mas foi reiterado agora, olha, vocês têm que tratar do próprio desenvolvimento, ou seja, estão diluindo cada vez mais a ajuda oficial para o desenvolvimento, que é um compromisso histórico dos anos 2000. Isso é muito grave, porque demonstram, o G7 já demonstrou isso na sua reunião, o G20 está demonstrando isso. Eu acho que a sociedade civil mundial, a sociedade civil brasileira, tem que se voltar com uma crítica candente ao descompromisso dos países desenvolvidos com relação à ajuda oficial para o desenvolvimento. Mas esse é um assunto para a gente ir conversando. Eu quero, não me estendendo mais, passar imediatamente ao Armando Denegri, que vai nos falar da dimensão dos Direitos ao Desenvolvimento, dos Direitos Humanos e Agenda 2030. Armando, bom dia, bem-vindo mais uma vez. A palavra é sua e depois nós teremos o Guto, Maldonado e a Mônica. Bom dia a todas e todos. É um prazer estar aqui compartilhando com vocês esses debates. E eu quero começar um pouco, me situando nesse debate em relação às minhas afiliações, ademais de pesquisador aqui associado do Cris, que muito me orgulha, me estimula muito. Eu também quero trazer aqui nas minhas reflexões duas linhas originadas, primeiro, da minha afiliação ao mecanismo de especialistas em direito ao desenvolvimento do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, onde, com outros quatro colegas, eu estou exercendo um mandato de três anos, primeiro mandato desse mecanismo de especialistas, dedicado justamente ao tema do direito ao desenvolvimento. E neste mecanismo, nós nos comprometemos com o Conselho de Direitos Humanos a produzir, nesse triênio, cinco estudos. E hoje eu vou comentar o primeiro estudo que vai ser apresentado ao Conselho agora, na próxima sessão, que se refere ao papel e impacto do direito ao desenvolvimento para o alcance dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, vou me referir muito a este documento, que ainda vai ser oficialmente apresentado, mas que já está disponível. O link, inclusive, está no nosso último boletim do CRIS, boletim periódico. E minha outra filiação, que vai alimentar a segunda parte da minha exposição, diz respeito ao meu papel como coordenador do Comitê Executivo do Fórum Social Mundial da Saúde e da Seguridade Social, que é um espaço onde se dá um diálogo entre diversos movimentos sociais que dialogam sobre as políticas sociais transformadoras. E daí eu quero trazer uma visão crítica que, de alguma forma, ecoa o que Santiago já mencionou sobre a questão do poder e a questão da realidade em termos de conflito internacional e como o direito internacional ainda não reflete de forma adequada na forma de instrumentos o enfrentamento desses verdadeiros obstáculos para o alcance dos objetivos dos momentos sustentáveis. Então, quero inicialmente comentar o documento, que é um aporte já sistematizado, sobre o que significa o direito ao desenvolvimento como instrumento para projetar conceitualmente e metodologicamente os objetivos do desenvolvimento sustentável. E é importante, inclusive, ressaltar, devido à proximidade da data, que no dia 4 de dezembro agora deste ano nós vamos completar 35 anos da Declaração do Direito ao Desenvolvimento, que foi adotada em 1986. Essa declaração, portanto, sendo declaração, não tem um poder vinculante, legalmente vinculante, ela foi fruto de um processo longo de reivindicação, maturação das nações que emergem do processo de descolonização nos anos 50, lá na Conferência de Bandung, a busca de uma percepção de um espaço político não alinhado, da reivindicação da possibilidade do desenvolvimento enquanto expressão soberana das nações, enfrentando as profundas desigualdades que marcavam a relação das metrópoles coloniais com os países colonizados e reivindicando, portanto, uma nova ordem econômica e política internacional e encontrou forma de texto nessa declaração em 1986 e que segue fortemente presente como um constante objeto de conflito com os países do norte global em relação às aspirações do sul global. Nessa perspectiva, a reivindicação do direito ao desenvolvimento como uma chave de leitura dos ODS é absolutamente fundamental, coisa que o estudo então do mecanismo especialista no direito ao desenvolvimento, estudo esse liderado pelo colega Amir Kanadi na Índia, propõe justamente tornar mais visível, ou seja, como a partir das premissas da declaração do direito ao desenvolvimento, nós podemos fazer uma leitura que torne o alcance dos objetivos de desenvolvimento sustentável viável, alcançável, a partir principalmente da vinculação com o objetivo número 17, que coloca em perspectiva a questão das alianças para alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável através da materialidade dos meios de implementação. O que aqui estava sendo criticamente colocado em debate em relação a de fato não termos gerado os recursos suficientes para enfrentar os obstáculos aos direitos, perdão, aos objetivos do desenvolvimento sustentável, refletido aqui na própria falta de dentes, ladra, mas não morde do plano de ação de Addis Abeba no sentido de fato não materializar recursos e a própria retração dos recursos ligados à ajuda oficial do desenvolvimento e como foi comentado já antes da pandemia não alcançava nem 0,32 em termos do montante global comprometido de 0,7 portanto menos da metade dos recursos que teoricamente deveriam ser comprometidos pelos países envolvidos gerando um déficit crescente que agora se soma ao déficit gerado pelas próprias necessidades decorrentes do impacto da pandemia então nós estamos falando de trilhões que seriam necessários mobilizar do meu ponto de vista esse recurso ele existe só que ele se situa na dinâmica do mercado financeiro internacional e ele não aterriza na economia produtiva muito menos numa lógica de apoio do desenvolvimento que pudesse gerar soberania dos países mas o informe proposto pelo melhor o estudo desenvolvido pelo Mihir Kanadi e pelo coletivo do mecanismo ele coloca muita ênfase na questão do dever de cooperar ou seja ele se ancora no objetivo 17 e busca na própria definição do desenvolvimento do direito ao desenvolvimento na declaração de 86 ele busca o argumento fundamental para o dever de cooperar que é justamente a noção de que para poder garantir o direito ao desenvolvimento cada nação cada estado nacional tem não apenas que garantir o desenvolvimento e a participação da população para definir que desenvolvimento como alcançá-lo de forma muito ativa no âmbito da sua jurisdição ou seja no envolvimento da cidadania do seu país mas também tem que respeitar duas outras dimensões que é como país individual ou como país associado a outros países não adotar nenhuma política que possa gerar obstáculo ao desenvolvimento de terceiros países ora essa formulação do direito ao desenvolvimento ela é uma formulação sobre o problema histórico do desequilíbrio do poder geopolítico no mundo ou seja da persistência do poder colonial ou neocolonial ou imperial no sentido de vedar a possibilidade de projetos autónomos de desenvolvimento dos países na medida em que se impõe o interesse do desenvolvimento dos países com maior poder de coerção seja econômico militar diplomático seja cultural sobre esses países que buscam seu próprio caminho soberano portanto esse desequilíbrio de poder ele é central como objeto de reflexão e ação do que está constante na declaração do direito do desenvolvimento e quando nós trazemos essa preocupação para o âmbito dos ODS é evidente que isso segue sendo e acho que Santiago já destacou segue sendo um objetivo fundamental ou seja superar esse desequilíbrio e segue sendo um obstáculo formidável na medida em que não se percebe modificações substantivas na forma do procedimento em que se dá os compromissos em relação ao objetivo 17 e portanto não se responde à necessidade de um outro tipo de alinhamento para poder cumprir o dever de cooperar e aí tem uma questão muito interessante destacada no estudo do nosso mecanismo que é o fato de que o dever de cooperar ele começa pelo exercício nacional de cada país portanto em identificar o conceito guia os objetivos os alcances do seu próprio plano de desenvolvimento certo e a identificação nesse plano dos obstáculos do âmbito nacional e internacional para que esse plano possa se alcançar partindo sempre do pressuposto de uma ampla participação da sociedade coisa que diga-se passagem entre parênteses o espaço cívico mundial durante a pandemia tem se reduzido ainda mais portanto não é uma questão menor reivindicar no marco dos ODS a partir da leitura estruturante desse ODS pelo direito ao desenvolvimento não é um tema menor a reivindicação da participação social democrática mas várias formas que isso possa ter em cada país mas que de fato permita que as necessidades das pessoas decorrentes do conjunto dos direitos humanos e agora também direitos ambientais possa se projetar e lamentavelmente nós temos gravíssimos problemas pela redução desse espaço cívico democrático fazendo então com que exista um problema bioético maior que a injustiça testemunhal ou seja a impossibilidade das populações se manifestarem dentro dos processos de definição do próprio sentido do desenvolvimento outra vez aí o direito ao desenvolvimento tem um papel importante como conceito porque no momento em que ele reivindica a totalidade dos direitos e coloca em perspectiva portanto a necessidade de uma materialidade desses direitos na vida cotidiana ele desafia as formas absolutamente assimétricas de acesso aos direitos e o direito ao desenvolvimento exige que todos os objetivos sejam alcançados de forma articulada e não que se faça um trade-off uma troca de um direito pelo outro ou mantendo a insuficiência de um direito em benefício do avanço de um outro direito portanto esse equilíbrio sistêmico essa resposta sistêmica e a filosofia política vamos colocar assim do direito ao desenvolvimento aponta já na sua declaração de 86 é muito importante para poder estabelecer o marco do direito dos objetivos do desenvolvimento sustentável e a forma como o dever de cooperar se estabelece mas voltando a esse foco de que a primeira tarefa é uma tarefa nacional de definir o plano de desenvolvimento sustentável de forma participativa isso implica identificar os obstáculos nacionais e no âmbito internacional isso implicaria também de forma muito objetiva me parece muito importante entender o dever de buscar a cooperação para o dever de cooperar é apenas em relação àquele que tem o recurso para dispor a quem necessita certo mas aquele que necessita o recurso também tem o dever de buscar esta cooperação porque ao fazer isso ele politiza o processo de debate sobre os obstáculos que podem estar fora da própria alçada do governo nacional do estado nacional e coloca a questão da cooperação em outros termos agora isso não implica que cada estado tenha que aceitar forçosamente a natureza da cooperação proposta pelo estado cooperante pelo cooperante externo seja ele estatal ou não porque há um limite de soberania que não pode ser violado então a questão de impor formas de cooperação que na verdade socavam limitam a soberania nacional é um tema muito delicado nos dias de hoje vocês sabem que muitas cooperações internacionais condicionam a forma de recepção dessa cooperação e a natureza da cooperação a aceitação implícita de um conjunto de valores de ordem econômica política enfim que acabam reduzindo a soberania nacional e se torna um novo obstáculo para um desenvolvimento realmente capaz de distribuir bem-estar e benefícios para o conjunto das populações portanto aí caberia certamente com muito mais tempo um debate de fundo mas a questão do dever de cooperar implica tanto aqueles que provém a cooperação como os que recebem num rearranjo das formas como se entende a questão da cooperação internacional e portanto centrado em torno a possibilidade soberana de cumprimento dos planos de desenvolvimento adotados por cada país eu sei que isso está muito longe da realidade em termos das relações geopolíticas mas me parece absolutamente fundamental que o estudo feito pelo mecanismo especialista de direito do desenvolvimento destaque isso porque isso vai implicar certamente num outro tipo de posicionamento sobre a questão da cooperação ao desenvolvimento sobre a questão do financiamento para o desenvolvimento e aí é uma questão também de relevo colocada no estudo que é a necessidade de se exigir a prestação de contas da forma de ação dos mecanismos financeiros internacionais sobretudo dos multilaterais e aí se inclui Fundo Monetário Internacional Banco Mundial os bancos regionais de desenvolvimento Organização Mundial do Comércio sobre como atuam nesse processo de dever de cooperar porque essas instituições e não apenas os governos nacionais mas essas instituições multilaterais também tem um papel fundamental em cumprir essa expectativa de ajudarem a sustentar os planos nacionais de desenvolvimento e vejam essa reivindicação portanto de uma cooperação internacional respeitosa das soberanias nacionais também reposiciona uma linha de crítica que é frequentemente feita de forma irresponsável que acaba atribuindo a possibilidade do desenvolvimento nacional estritamente ao âmbito nacional como se a garantia dos próprios direitos humanos contidos no marco geral dos ODS e do direito ao desenvolvimento fosse algo apenas de responsabilidade ou de possibilidade dos governos nacionais ignorando a assimetria de poderes e possibilidades até aqui eu iria com esse comentário muito pequeno em relação ao escopo do documento do estudo do mecanismo mas queria sinalizar isso porque me parece que é fundamental e principalmente porque isso tem repercussões na forma de monitorar na forma de avaliar os progressos e eu quero entrar na minha última parte terminando no seguinte a professora Susan Mark que é uma professora da escola de economia de Londres a London School of Economics na área de direito internacional ela propõe uma reflexão que como eu disse reflete o que Santiago já nos provocava que é pensar o seguinte quando nós reivindicamos a questão da exclusão social portanto das desigualdades que deveria ser o objetivo um talvez na declaração dos ODS a superação das igualdades sobre o prisma dos direitos humanos perdão sobre o prisma da exclusão social a gente destaca a questão das vítimas da desigualdade certo quando abordamos a partir dos direitos humanos o que fica em primeiro lugar é a responsabilidade dos Estados mas ela chama atenção que falta explorar uma outra dimensão que é uma dimensão ligada ao conceito de exploração que é intrínseca a própria ordem capitalista mundial e a maneira como se extrai valor da compra do trabalho e na maneira como se condiciona as condições em que se exerce o trabalho portanto há um processo de exploração que ele tem o que na referência de Marx se fala em mutualidade ou seja só existe acumulação da riqueza se existe produção da pobreza e portanto a ruptura dessa exploração com o elemento central das relações entre capital e trabalho no âmbito direto da relação do trabalhador cada vez mais precarizado e desprotegido mas também na relação entre nações nos remete a uma pergunta sobre quem é o beneficiado por esse tipo de estrutura de exploração e de acumulação e de acumulação com produção de pobreza se essa equação não for penetrada e ela destaca da fragilidade dessa representação no âmbito do direito internacional nós dificilmente vamos superar as questões estruturais que reproduzem as igualdades vigentes no mundo e isso praticamente decreta que os objetivos do desenvolvimento sustentável não são alcançáveis à medida em que não se toca em elementos estruturantes da realidade hoje do exercício do poder hegemônico internacional portanto aí o olhar também caberia um olhar crítico em relação a como pensar o direito internacional aplicado nesse caso as formas de cooperação e implementação dos ODS com o sentido de assumir que existe beneficiados por esse estado de exploração que consolidam o seu poder sistematicamente e a evidência nos dão os relatórios que mostram como inclusive nesse período crítico da pandemia a acumulação de riqueza continuou ocorrendo os ricos ficaram mais ricos os pobres ficaram mais protegidos e espoliados e portanto uma questão de disparidades crescentes no marco de uma economia global que na verdade não respeita os princípios de uma garantia de direitos e muito menos de uma garantia do direito ao desenvolvimento como um direito estruturante da relação internacional portanto essa abordagem de Susan Mark me parece tão potente para nós podermos desarmar as formas conservadoras hoje que o neoliberalismo impõe também no campo político e não só econômico e portanto no campo ideológico do debate fazendo com que se naturalize um conjunto de relações assimétricas e que se produza nessa mutualidade acúmulo de riqueza com produção da pobreza voltando talvez aos elementos de fundo do pensamento marxiano e Susan Mark fala de uma coisa muito interessante para concluir onde ela fala das leis de raiz de Roots Law em que ela destaca justamente o fato de que o que existe portanto como resultado desse arranjo hegemônico é a miséria planejada ou seja a forma de uma produção sistemática do empobrecimento para poder viabilizar um projeto de uma acumulação cada vez mais crescente e assimétrica portanto talvez aí esteja a raiz fundante do grande desafio que os ODS propõem como transformação da realidade mas que vai ter que para tal finalidade se enfrentar a esta garantia material do direito ao desenvolvimento como uma superação da exploração entre países e entre capital e trabalho capital e as pessoas isso que eu queria deixar como contribuição ao debate aqui muito obrigado excelente Armando como sempre você é muito instigante nas suas assertivas e digamos assim muito bem dirigidas mensagens acho que é uma contribuição de altíssimo nível porque retira também todos os idealismos e coloca a coisa na concreta questão da distribuição do poder de quem ganha de quem perde num mundo tão desigual tão excludente sobretudo um mundo cuja materialidade se dá nessas situações que você apontou eu queria agradecer muito sua contribuição e lembrar que toda quinzena o Armando escreve um paper tal como Santiago que é parte do nosso informe quinzenal que a gente desenvolve aqui sobre saúde global e diplomacia da saúde que está disponível para todos os leitores Armando muito obrigado do ato contínuo eu vou passar a palavra para o Guto nosso querido também Fiocruziano mas agora jubilado aposentado ele é um pesquisador associado do Cris e representante do Cris nos Estados Unidos ele está em Washington mostrando como está internacional o nosso seminário hoje com gente em Porto Alegre em Assunção aqui no Brasil em Santiago do Chile e Guto em Washington Guto Galvão a palavra é sua por 20 minutos Muito obrigado Paulo e colegas do Cris Carlos Valera e Mônica Andrés muito prazer estar com vocês conhecê-los nesse momento eu vou compartilhar aqui algumas uma uma apresentação tentando vou tentar fazer uma como é que se diz tentar fazer uma ups não é isso como é que eu coloco modo de apresentação aqui vou tentar usar os slides para poder passar maior número de informações esse debate dá pra ver Paulo Paulo está perfeito Guto pode seguir então eu que eu vou usar os slides essa discussão tanto que o Santiago como o Sebastião faz sobre essa questão do desenvolvimento ela vai ser retomada no próximo ano na Estocolmo 40 porque em Estocolmo em 72 esse foi um tema fundamental na verdade os países em desenvolvimento quando começou esse debate sobre as questões ambientais e todos os problemas ambientais que traziam desenvolvimento os países em desenvolvimento em 72 em Estocolmo foram armados contra essa ideia dizendo que isso era uma forma de impedir o desenvolvimento dos países em desenvolvimento quer dizer eles queriam mais ter acesso à industrialização à mecanização agrícola isso eram temas quentíssimos na época e tem um famoso discurso da primeira ministra Indira Gandhi que fala exatamente da importância do desenvolvimento enfim desse tema todo e a partir daí se começa toda essa linha de debates eu só queria lembrar disso porque eu acho que esse debate ele é candente ele já tem 40 anos e já existia de antes obviamente e com contribuições importantes como da Matiasen e outros sobre desenvolvimento como forma de liberdade eu acho que é um debate apaixonante e muito boas as contribuições dos colegas e só para lembrar que é nesse contexto também que eu vou falar sobre a questão da agenda os seus objetivos o clima e a saúde que foi o que o Paulo me encomendou então eu queria começando dizer que a agenda hoje em dia quando se fala de ambiente a prioridade ambiental para o desenvolvimento é a questão das mudanças climáticas acho que pelo menos nesse curto espaço de tempo que está existindo daqui até o final do ano esse vai ser o tema mundial discutido por toda a comunidade ambiental porque a gente sabe que a mudança climática é um efeito direto ou indireto das atividades humanas o último informe do grupo de trabalho do IPCC demonstra que com medições mais precisas isso hoje é inequívoco estão completamente registrados não tem mais uma discussão isso já não é ponto de discussão a OMS estima que esse fenômeno cause mais de 250 mil mortes adicionais por ano até 2050 30 e 50 é uma estimativa lógico isso é uma projeção que provavelmente vai mudar muito com a saída do novo informe do grupo de trabalho 2 do IPCC no começo do ano que vem que vai o capítulo saúde que aliás é coordenado por um colega nosso da Fiocruz e que vai falar exatamente sobre Ulisses que vai falar exatamente sobre essa questão da saúde provavelmente vai ter alguma contribuição sobre essas estimativas também essa realidade da mudança climática ela mexe absolutamente em tudo que é do planeta quer dizer tudo que é vivo no planeta se influencia pelo clima pelas temperaturas e pelos regimes de água de ar e então é fundamental para todo mundo então afeta de forma geral toda a agenda todos os objetivos e requer ações urgentes quer dizer acho que é muito interessante a agenda e a discussão toda mas isso são coisas imediatas só se toma providência já ou não vai ter o que tomar porque é uma é uma ameaça planetária não é uma ameaça apenas para um lugar ou para uma população e a forma de contribuir tem que ser sempre intersetorial onde a saúde apesar de ser um elemento fundamental ela é constantemente ou ausente ou negligenciada ao papel de doença de como é que afeta e não como um setor econômico ou sequer como um setor de pensamento e de formulação da questão social então fundamental a mitigação das emissões que o próprio setor saúde poderia fazer porque é um setor econômico industrial como nós sabemos pelo próprio conceito de complexo industrial da saúde e fundamental para aumentar a resiliência e adaptação a essa nova realidade que já é irreversível quer dizer ninguém hoje tem dúvida de que nós estamos num caminho muito complexo de aquecimento e que vamos enfrentar coisas que não sabemos porque nunca vivemos nessa realidade mas definitivamente é uma crise climática na saúde os impactos mais conhecidos eu não vou me estender muito são as ondas de calor as tempestades os incêndios florestais inundações secas que todos nós acompanhamos hoje no dia a dia aliás isso é um problema porque na medida em que todos os dias tem isso daqui a pouco vai amortecer e aí entra naquela questão que foi colocada muito bem sobre não falar-se do problema não porque ele não exista mas porque já ninguém aguenta fica uma a mídia tem também essa capacidade de acabar normalizando um processo de tanto falar nele vira uma coisa normal é um novo normal todo mundo aceita se adapta compra um para-chuva novo muda de casa faz uma barreira enfim vai se adaptando isso não é uma boa notícia e existem os impactos indiretos que hoje em dia estão sendo discutidos por causa da pandemia que é o impacto do ambiente nos ecossistemas mais especificamente da mudança climática que muda toda a distribuição de espécies vegetais animais qualidade etc e leva também por essa nova condição a uma migração e processos de dinâmica populacional complexos mas que terminam em instabilidade política conflitos que nós estamos vendo hoje em muitas áreas e fundamentalmente mudando os determinantes econômicos ambientais e sociais da saúde então esse é o panorama geral digamos da má notícia sobre a questão ambiental os ODS e a agenda 2030 mas existe eu acho que também se o homem produz coisas tão negativas produz coisas muito interessantes e positivas como é a agenda 2030 esse depoimento que o secretário-geral das Nações Unidas António Guterres fez logo há muito tempo atrás acho que mais ou menos nos princípios da pandemia onde ele falava que essa era uma crise que ia ser superada mas que na superação existia dois caminhos continuar como estava ou partir para alguma coisa mais interessante e que o roteiro era a agenda 2030 ou o programa 2030 e os seus objetivos de desenvolvimento sustentável e falava no final dessa declaração que acho que a parte mais interessante da questão da solidariedade da solidariedade para derrotar o vírus e para construir um mundo melhor e essa parece ser a questão que hoje ninguém botou na equação ninguém colocou essa questão da solidariedade na equação ou colocaram e não está se desenvolvendo como variável da forma que a gente esperava então eu queria retomar um pouco essa questão do marco conceitual da agenda 2030 e esse documento do PNUD que foi apresentado como o Paulo bem lembrou na Rio Mais 20 que é um documento seminal do pensamento da agenda 2030 que ele diz que na verdade a gente a agenda 2030 ou que naquela época chamava pós-2015 se orienta por três princípios dos direitos humanos a igualdade e a sustentabilidade que se realizam em quatro dimensões diferentes a sustentabilidade ambiental no desenvolvimento econômico inclusivo no desenvolvimento social inclusivo e na paz e segurança e que esses pilares esse core do programa 2030 da agenda 2030 é fundamental e é o que realmente está se perseguindo não o que são os fatores facilitadores que naquele momento eram chamados assim hoje são chamados dos objetivos de desenvolvimento de saúde sustentável naquele momento se falava de acesso universal à saúde como fator facilitador maior entre o econômico e social para a questão da saúde mas que foi sendo ampliado e se tornou esse conjunto dos 17 objetivos os quais eu aí marquei nessa tabela da minha tese que as diferentes tem pilares os pilares econômicos em amarelo os sociais em azul os ambientais em verde e os de paz em segurança em vermelho e em branco o pilar 17 que o o o o já falou bastante agora sobre ele aqui também é esses são continuidade né dentro do do objetivo 3 para mostrar que de ambiente no objetivo 3 mesmo existe uma meta e também na na questão da implementação dos meios de implementação já desaparece de alguma forma a questão ambiental quer dizer a questão ambiental na saúde a expressão dela é pequena e no sistema de saúde começando pelos próprios organismos internacionais ao longo dos últimos 10 20 anos vem tendo um papel cada vez menos importante e mais subordinado a lógica da da história natural das doenças e menos subordinado a questão social do desenvolvimento e isso é uma questão bem importante de ser colocada porque são duas lógicas diferentes as duas são importantes eu não tiro de forma nenhum mérito da questão da subordinação à história natural das doenças como a questão de pensar a integração da saúde única do animal e toda essa parte mas tem a questão da subordinação à lógica política de desenvolvimento que tem uma outra dinâmica digamos assim por causa dessa dinâmica diferente dessas diferentes inserções da questão ambiental existem diferentes interpretações eu vou de uma forma muito rápida mostrar que a Organização Mundial de Meteorologia ela na visão da contribuição dela para a questão dos ODS da Agenda 2030 ela se foca muito na questão dos efeitos do clima nas doenças na incidência de doenças e diretamente nos efeitos climáticos de desastres e junto com a OMS desenvolveu um mapa um Atlas de Clima e Saúde em 2012 não tem até onde eu saiba uma atualização que vai por doenças exatamente alguns fatores mas no final do Atlas eles têm alguns fatores e você vê aí aonde está concentrada essa análise do dengue aonde vai ter o maior efeito na saúde em termos de dengue e também eles têm projetado malária depois eles fazem alguns exercícios interessantes em termos de subregião enfim é um documento interessante mas como vocês veem em 2012 enfim no Instituto de Medida de Métricas de Saúde e de Avaliação da Universidade de Washington que tem um convênio com a OMS para fazer medições em saúde eles desenvolveram esse essa interação esse talvez provavelmente muitos de vocês conhecem que é o índice de desenvolvimento centavo de vários para acompanhar a agenda 20 e 30 faz aquela roseta que está por trás dessa que é uma que dá o índice por exemplo no caso do Brasil esse é o Brasil 68 seria o índice enfim e depois mas ele está o índice está composto de vários indicadores como vocês podem ver aqui não entra o indicador do objetivo 13 que é o objetivo de mudança climática aliás 13 e então só para mostrar também como digamos essa própria e essa é uma uma medição muito utilizada pela na pesquisa pelo projeto acadêmico global esse é um outro exemplo da rede de soluções para o desenvolvimento sustentável das Nações Unidas coordenada pelo professor Sacks no Instituto da Terra na Universidade de Colúmbia aonde também quando eles falam da questão do clima e etc o foco sempre termina naqueles indicadores que são os indicadores que na verdade estão na agenda de 2030 são os indicadores relacionados nesse caso aqui de emissão de gases existem outros que são considerados e que vocês veem como dá uma cada vez que você pega um indicador diferente ou que você manda o índice de uma forma diferente você leva uma conclusão também diferente você olha esse mapa não sei se você pensar no mapa do Atlas de Dengue que eu mostrei ali atrás no caso do Brasil são duas figuras completamente diferentes de pensar ambiente clima e saúde dá duas imagens muito diferentes mas e leva a conclusão nesse caso como o foco está muito na questão de emissão acaba sendo enfocado nos grandes emissores no caso aqui a China e os Estados Unidos é onde se acaba colocando a lente e fazendo a discussão específica e não em outros países com outra visão como por exemplo essa do Observatório de Saúde Global da OMS que fez essa projeção volto a enfatizar que é uma projeção que foi só foi atualizada em 2013 e faz projeções de DALIS para 2004 ou seja estamos falando aqui de 18 anos mais ou menos atrás mas vejam como essa informação nos levaria a reflexões muito diferentes porque aqui se diz que globalmente os DALIS que poderiam estar associados a mudança climática portanto indiretamente as questões ambientais da agenda 2030 em termos gerais é 84.16 mas quando você olha para os países de baixo poder mais pobres da África é 278.1 e quando você olha os países mais ricos é 1.6 quer dizer essa informação em si ela dá uma margem análises e a interpretações que certamente vão desembocar num atlas diferente vão desembocar numa ideia diferente então eu quis colocar isso porque mostra a grande diversidade e que para terminar mostrar algumas informações do que está a parte de o como é que se diz o relatório do Departamento de Estatísticas das Nações Unidas fez agora sobre os ODS e quando você olha por exemplo o ODS-3 quase que ele é todo ele voltado a questões do sistema de atenção de saúde o cobertura universal falta de informação a questão da mortalidade materna enfim ele volta para esses indicadores aquele indicador ambiental ele não aparece e na verdade todo mundo fala e esse é um relatório que fala do impacto da Covid e todo mundo fala que o impacto da Covid a origem e a própria evolução tem muito a ver com a questão ambiental por causa daquelas mudanças que eu já falei um outro tema que também é colocado que é a questão do agroestaneamento que mostra as dificuldades que existem e que são fundamentais por exemplo para o combate a Covid e que também não entra aqui de alguma forma muito clara essa questão da associação disso com a questão e finalmente a própria mudança climática o objetivo 13 aonde se foca fundamentalmente na questão das emissões e do progresso quase inexistente dessa questão climática e tudo isso com esse quadro de informações quer dizer esses gráficos foram feitos com essa proporção por exemplo de dados disponíveis onde vocês podem ver que aqui no 13 que é de mudança climática existe uma porcentagem muito pequena de informação disponível para análise saúde obviamente é um dos que mais tem informação agroestaneamento também tem bastante informação e também pelos países quando você tem a proporção de países que foi que fez uma que adiou o censo então você vê que a África as Américas praticamente fizeram um adiamento na Europa menos países mais ricos e aqui é uma outra um outro gráfico interessante que propõe as estatísticas da UN que é o gráfico sobre isso são temas que deveriam estar sendo feitos sobre a mudança climática como o trabalho de básico os elementos preparatórios a estratégia de implementação e o monitoramento e review todos os países praticamente fizeram começaram alguma coisa mas a partir daí vocês veem que a execução é extremamente baixa em todos esses elementos que se referem à mudança climática e portanto por isso que é tão urgente e tão imediato e que se sobrepõe algumas discussões essa questão da mudança climática quais são as alternativas e já caminhando para o encerramento Paulo vou passar dois minutos da minha apresentação com a luta pela saúde e desenvolvimento sustentável a OMS colocou elaborou um relatório especial que na verdade se baseia num relatório que foi pedido pela convenção de clima em 2014 para a OMS e foi feito e é um relatório que com muitas palavras as agências têm que fazer porque são organismos governamentais não são organismos nem científicos nem não governamentais e na verdade pede está para consulta até dia 25 de agosto e pede a opinião sobre as recomendações que são feitas no relatório são feitas inúmeras recomendações e o que as pessoas acham dessa consulta e tal como o IPCC pode se escolher de ser parte ou não do relatório mas é um caminho que está apontado outro caminho que também está apontado pela rede de soluções de desenvolvimento sustentável é tomar a questão da implementação dos objetivos por alguns processos transformadores que facilitariam a implementação da agenda então aqui só para esse gráfico aqui demonstra como esses seis processos transformadores incidiriam nos 17 objetivos de desenvolvimento e aqui sim a saúde é bem proeminente ela é um dos processos transformadores saúde bem-estar demografia outros três são relacionados ao ambiente descarbonização alimento terra água cidades e comunidades sustentáveis e dois mais relacionados a base e avanço de saúde então é só para isso aqui é uma outra é um outro processo é um processo que tem relatórios que são anualmente gerados pela por essa rede e também pela IASA e o ISC e são provavelmente alternativas interessantes para continuar essa luta no curso então depois que tudo acabar agenda 2030 e seus odessa ainda estarão lá como vamos dizer assim uma parte ou uma um glince né um pequeno flash do que existe do que existe de bom ou do melhor da humanidade para construir um futuro melhor aí eu coloquei aí as referências depois eventualmente vocês podem consultar com mais detalhes muito obrigado Paulo obrigado Guto pela excelente apresentação como sempre e eu espero que a nossa audiência examine essa mensagem que você deixou aí do documento da OMS que foi colocado em consulta pública os interessados que são muito seguramente poderão dar uma espiada lá e eventualmente os que se considerarem aptos fazer suas observações para a gente poder ter uma abordagem quer dizer forçar uma abordagem mais crítica possível por parte da OMS no seu documento lembrando que nós temos até previsto um seminário nosso aqui do Cris para dezembro sobre a COP de Glasgow a COP26 sobre câmbio climático e que a saúde não tem sido tão presente como deveria estar como tema como co-tema pelo menos na Cúpula de Glasgow obrigado então Guto e eu passo com muito prazer agora a palavra ao Carlos Valera Carlos Maldonado que vai nos ofertar uma visão ele vai falar em espanhol uma visão sobre o tema da Agenda 2030 sua implementação os seus desafios para a implementação da Agenda 2030 na América Latina e Caribe muito obrigado Carlos por ter aceito nosso convite a palavra é sua muito obrigado Paulo muito bom dia todos e todas como disse Paulo não me deu tempo de traduzir a apresentação ao português pude fazer com o título mas não me deu tempo de fazer para o resto da apresentação espero que seja entendível para todos e e e a ideia de esta participação da CEPAL que agradecemos muito a FIO Cruz que nos permitem compartilhar este trabalho e participar na reflexão porque é um de os mandatos que temos como Comissão Econômica para a América Latina que é participar em debates em torno ao desenvolvimento sostenível na região e o que eu quisiera aqui é compartilhar alguns elementos de avaliação sobre a Agenda 2030 e sobre os impactos que a pandemia sobre digamos já uma série de desafios que tínhamos como região para alcançar os objetivos de desenvolvimento sostenível aqui são um pouco os pontos que vou tratar de abordar eu lhe pedo a Paulo que se quando me falten uns dois três minutos me avise para concluir se é que se é que não o feito já para não passar-me demasiado digamos que já antes da pandemia o escenario da região e do mundo já era muito complicado para o avanço para a Agenda 2030 tínhamos uma série já de brechas estruturales niveis de crescimento econômico insuficiente como região uma elevada desigualdade e uma alta concentração de riqueza uma alta informalidade e uma muito elevada desproteção social uma injusta divisão sexual do trabalho e organização social do cuidado já antes da pandemia havia vários focos rojos em termos de que notamos um crescimento descontento social na região um descontento ante a fragmentação dos serviços de saúde educação de proteção social uma grande desconfiança generalizada nas instituições e os gobiernos uma crescente indignação ante os atos de corrupção e inclusive um par de estallidos sociais já em 2019 como vocês sabem em Chile em Ecuador e este ano em Colombia grandes estallidos de descontento social a nível global também se nos estaban acumulando uma série de desafios está o cambio climático acelerado do qual já se falou um pouco o aumento e novos corredores migratorios dentro da região o desafio da revolução tecnológica e como nos logramos ou não sumar a essa revolução a perdida de diversidade e a nível global também uma certa crise do multilateralismo com grandes tensiones geopolíticas cambios grandes na geoeconomia totalmente por a consolidação de China como cada vez mais evidente potência econômica do mundo e um desgaste dos modelos globales de governança ou al menos uma certa impossibilidade ou dificuldade de canalizar todos esses problemas hacia digamos soluções digamos estruturales mais potentes e a pandemia então nos encontra na América Latina se encontra com sociedades muito desiguales com problemas estruturales esta crise sanitaria o que na CEPAL chamamos matriz de desigualdade social de está agravando e ampliando algumas brechas sociales previas no actualmente la geopolítica de las vacunas e las fallas en la colaboración multilateral para acceder están complicando la facilidad o no con la que salimos de esta crisis en la región también en otras partes del mundo pero en la región digamos que muchos países van todavía un ritmo muy bajo de vacunación y todo esto aumenta el riesgo de que efectivamente no se alcance los objetivos de la agenda 2030 y también digamos ponen peligro su integralidad es decir que no avancemos de manera coherente en todos los frentes sino de manera muy poco orgánica en ese sentido la actual década de acción para cumplir los objetivos mundiales debería ser realista apoyarse en los avances reconocer los problemas de implementación en los distintos niveles de gobierno y sobre todo apuntar a lo que nosotros llamamos tratar de aprovechar esta oportunidad y generar una recuperación transformadora ¿no? Una transformación que nos permita digamos mitigar algunos de los problemas estructurales que ya teníamos y eso digamos lo convenzamos nosotros en la idea de un gran impulso para la sostenibilidad basado en la agenda 2030 y sus 17 objetivos para el desarrollo sostenible ¿no? Como decía ya antes de la pandemia veníamos con muchos problemas aquí solo un indicador entre muchos otros y es la pobreza y pobreza extrema en la región la pobreza viene aumentando ligeramente desde 2014 ¿sí? Lo mismo con la pobreza extrema que es lo que tienen ustedes en los dos gráficos del lado izquierdo por un lado en porcentajes de población y por el otro abajo en millones de personas y esto estaba digamos desbaratando unos avances que tuvimos durante la primera década del siglo 21 cuando hubo un avance importante en términos de pobreza extrema en la región y otro indicador podría ser también el índice de desinunidad de la pobreza extrema que venía mejorando y que de nuevo está empeorando es decir que hay una sobre representación de las mujeres dentro de la población que vive en situación de pobreza aquí dos ejemplos pobreza y feminización de la pobreza vinculados a lo de C1 y a lo de C5 donde ya antes de la pandemia veníamos arrastrando algunos problemas entonces llega la crisis sanitaria y como decía esta crisis tiende a empeorar estos problemas y ampliar las brechas de desigualdad en la región de América Latina llevamos aproximadamente 41 millones de casos acumulados 1 millón 376 mil muertos en la región la tendencia ha sido a la distribución desde mayo pero hay focos rojos como en el caso de México actualmente el alto grado de urbanización hacinamiento y falta de acceso a servicios básicos han sido uno de los factores más complicados en la región también un factor digamos de desigualdad es las limitaciones del teletrabajo para muchas muchas personas que no pudieron dejar de trabajar para digamos entrar en esquemas de cuarentena está la debilidad de la protección social todo esto han sido factores de riesgo para la digamos desde el punto de vista sanitario pero también han sido mucho más agudos en el caso de la población que ya vivía en situación de pobreza o que era muy vulnerable a la pobreza como ustedes saben probablemente mejor que yo algunos factores de riesgo observados con la pandemia son la edad el sexo la situación de pobreza y el hacinamiento y un defecto un problema estructural en muchos países menos quizá en Brasil son la presencia de sistemas de salud fragmentados subfinanciados y con déficits en recursos humanos y de infraestructura y finalmente esta situación de crisis de interrupción de los servicios públicos de educación etcétera ha representado para las mujeres un aumento del trabajo de cuidados un aumento del trabajo no remunerado que muchas veces se soluciona entre comillas digamos teniendo la mujer que dejar a un lado su participación económica como decía el hacinamiento y los déficits de servicios básicos son factores de riesgo aquí tienen ustedes lo que es los hogares urbanos en la región que viven en situación de hacinamiento pero según condición de pobreza entonces de izquierda a derecha tienen ustedes un hacinamiento mayor a dos personas por habitación mayor a dos punto cinco personas por habitación y mayor a tres personas por habitación y digamos los porcentajes de las personas que viven en hacinamiento pues son mucho más altos entre quienes ya viven en pobreza y pobreza digamos extrema y pobreza no pobreza digamos general o pobreza no extrema afecta de hecho al cincuenta por ciento de los hogares urbanos en pobreza este es uno de los factores de riesgo que se recusan y potencian con diversos ejes de lo que llamamos en la CEPAL la matriz de la desigualdad social y en muchos países las personas que pertenecen a pueblos indígenas poseen un mayor nivel de vulnerabilidad porque tienen a vivir más en situación de hacinamiento sobre todo en espacios urbanos como en Perú México Guatemala Colombia Chile la respuesta a la pandemia pone en el centro los desafíos asociados al objetivo tres que tiene que ver con la salud los países han tratado de implementar restricciones de movimiento trataron de destinar mayores recursos a los sistemas de salud y en lo que va digamos en la vacunación Uruguay y Chile destacan como los países con un mayor porcentaje de vacunación completa mientras que países como Venezuela Nicaragua Jamaica y Haití están muy lentamente avanzando con menos del 20% de la población vacunada desafíos compartidos en ese sentido en toda la región la oferta de los laboratorios que producen las vacunas es insuficiente y hay un acaparamiento por algunos países a nivel global capacidades financieras y de negociación para adquirirlas limitadas y una infraestructura logística y de servicios de salud primaria con problemas digamos para lograr una mejor distribución de las vacunas ¿no? Entonces ¿cuáles son los impactos sociales económicos ambientales de esta pandemia sobre como decía ya un escenario muy complicado inicialmente como decía era observable en muchos países un descontento un elevado nivel de descontento social y esto digamos es un punto de quiebre en la continuidad del modelo que se asocia a cuatro décadas de bajo crecimiento en una concentración de la riqueza muy 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 importante y un deterioro ambiental continuo en la mayoría de los países ¿no? Hay un gran descontento también con el funcionamiento de las instituciones ¿no? Porque muchas veces reproducen el comportamiento de los agentes con mayor poder económico y político ¿no? Esto un poco lo mencionaba Armando una propensión rentista basada en la propiedad de los recursos naturales y en la economía financiera también un rasgo particular de la región es lo que nosotros llamamos la cultura del privilegio que es como una herencia colonial que ha ido mutando a lo largo de la historia pero que sigue ahí naturalizando las jerarquías sociales las desigualdades las discriminaciones y las enormes asimetrías de acceso a los frutos del progreso de acceso a los activos productivos incluso de acceso al poder y a la cooperación política esto también lo mencionaba Armando en su exposición y de cierta manera digamos la pandemia está magnificando estos problemas estructurales ¿no? Actualmente entre los riesgos principales es si vamos a llegar a tener otra década perdida en términos de crecimiento ¿no? Tienen ustedes aquí el PIB digamos el crecimiento del PIB con base 100 en el año 2008 vemos la caída que tuvo el PIB durante el año de 2019 a 2020 un 2021 que tiene una recuperación parcial y aquí tenemos dos escenarios ¿no? Si en los siguientes años crecemos al promedio de la última década es decir al 1,8% pues el nivel del PIB se estaría recuperando digamos media década pero si crecemos en los próximos 10 años al promedio de los últimos 6 años que han sido malos estamos hablando de un escenario de una década o más perdida en términos de PIB ¿no? Y eso en términos de PIB que ya es una medida bastante insensible a la desigualdad pero digamos habla mucho digamos del retroceso del tamaño del retroceso al que podríamos estar enfrentando ¿no? Aquí un poco los niveles de crecimiento económico estimados por la CEPAL para el 2021 y el 2022 como decía en 2020 tuvimos una caída a nivel regional de 6,8% del PIB una recuperación en 2021 a nivel regional en torno al 5,2% y en 2022 estimamos un nivel de crecimiento mucho más modesto de 2,9% más cercano a las tasas malas de crecimiento de los últimos 5 años o 6 años previos a la pandemia ¿no? ¿Qué ha significado esto? Bueno en términos de mercado laboral ya digamos se mantienen aumentan los niveles de informalidad laboral alrededor del 54% de del 54% de los ocupados y tenemos también caídas en los niveles de afiliación a las pensiones y a los sistemas de salud de tal manera que actualmente estaríamos con un 47,2% de los ocupados que no están afiliados solamente perdón de los ocupados afiliados o cotizados o que cotizan a los sistemas de pensiones 60,5% que estarían afiliados o que estaban aportando a los sistemas de salud una tasa de participación laboral que ha disminuido y ha disminuido más para las mujeres y una tasa de desempleo que ha aumentado y que ha aumentado más también para las mujeres en parte debido a este aumento de la carga de trabajo de cuidado no remunerado que ha acompañado a la pandemia y a la interrupción de muchos de los servicios de educación de salud etcétera aquí no me puede no me voy a señalar que a pesar de los avances hay serias limitaciones en cuanto al acceso a tecnologías digitales grandes brechas de desigualdad de nueva cuenta en donde el acceso se da mayormente a través de teléfonos celulares que van a ancha móvil no a través de servicios fijos donde hay todavía un porcentaje alto de la población que no tiene ni acceso a tecnologías o digamos al internet en particular 46% de los niños de 5 entre 5 y 12 años viven en hogares así que no tienen ese acceso entonces para todo lo que ha sido el tema de la teleeducación o la educación a distancia esto es un factor que está ampliando desigualdades en materia educativa y afectando a los que ya de por sí estaban en una peor situación y también una gran diferencial rural y urbano donde las zonas rurales tienen un mucho menor grado de conectividad que las urbanas y finalmente una gran desigualdad en la posibilidad de teletrabajar ¿no? es en los quintiles más bajos donde esa posibilidad es más limitada y eso quiere decir dos cosas una que son son digamos grupos de población que no pueden participar o protegerse de la misma manera ¿no? ante la ante la pandemia que están más expuestas al contagio y dos son personas que no tienen la posibilidad de interrumpir su trabajo por razones de subsistencia ¿no? hubo sí de parte de los gobiernos una reacción hubo en todos en la mayoría de los países esfuerzos para canalizar nuevas transferencias o aumentar las transferencias existentes en la Cepal hicimos una simulación o una estimación de cuál había sido ese impacto y si bien no logran esas transferencias digamos mitigar el efecto sobre el aumento de la pobreza sí hacen que ese aumento sea menor ¿no? de tal manera que estimábamos que sin transferencias el aumento de la pobreza hubiera sido mucho mayor y lo mismo a nivel de la pobreza extrema ¿no? entonces digamos de no haber sido por ese esfuerzo por parte de los gobiernos no tendríamos un aumento observado de digamos de 3,7 puntos porcentuales en pobreza sino de 7,2 ¿no? entonces un digamos un balance que podemos ver como un vaso medio lleno medio vacío ¿no? medio lleno porque algo sirvieron estas transferencias para aminorar el aumento de la pobreza medio vacío porque no fue un esfuerzo suficiente para que la pobreza dejara de aumentar ¿no? como decía se ha reducido el número de cotizantes de los sistemas de pensiones han habido medidas que han adoptado los países como entregar transferencias o bonos extraordinarios para los jubilados que cobran las pensiones más bajas en sistemas previsionales o bien bonos extraordinarios para quienes cuentan con pensión con que son complementadas con otros montos ha habido ejercicios de anticipo del pago de las pensiones pero también en sistemas que han sido digamos con sistemas individualizados de cotización también ha habido retiro de fondos extraordinarios y a veces también la suspensión del pago de las contribuciones por parte de los por parte de los empleadores pero esto significa dar una variación a la baja de la cobertura de los cotizantes dentro de la población de trabajar entonces esta baja en la cobertura nos habla de un problema que se acumula y que va a llegar o como damos que va a tener todos sus efectos mostrar todos sus efectos en el futuro la pandemia también profundiza las desigualdades de género ya hablaba yo del tema de los cuidados aquí voy a ir un poco más rápidamente para por razones de tiempo vemos un aumento de la inseguridad alimentaria en la región ¿no? este si tomamos el indicador de la FAO este viene aumentando de hecho desde 2015 que son las personas que dicen haber padecido inseguridad alimentaria grave o moderada entonces algo que en algún momento se percibió como un problema que iba cayendo desde el año 2000 pues no sigue aumentado y sobre todo aumenta en el último en la última ante la última pandemia ¿no? entonces todo esto ¿qué significa? pues significa que esta pandemia pone en mayor riesgo la integralidad de la agenda 2030 es decir que podamos avanzar de manera integral en todos los ámbitos y que podamos también cumplir con los distintos objetivos ¿no? aquí digamos un panorama de la última evaluación que se ha hecho en CEPAL a nivel regional solo un tercio de las metas están en la trayectoria adecuada es decir están en amarillo o en verde aquellas que están en color verde son metas que ya se alcanzaron o que se van a alcanzar si se sigue la tendencia actual en amarillo son aquellas metas que traen una tendencia positiva pero hasta ahora insuficiente para alcanzar la meta y finalmente en rojo las digamos las metas que están en retroceso como como decía yo por ejemplo la tasa de desempleo en la actual coyuntura si vemos esto a nivel de los distintos ODS pues ven ustedes un panorama problemático ¿no? el verde el color verde es minoritario el amarillo que digamos es una buena tendencia pero insuficiente también muy importante y bueno y en rojo también metas que son muy importantes más aún muchas de las metas que están en rojo son metas digamos que tienen una importancia estructural ¿no? y eso digamos es muy complicado y hay metas que no tienen color acá es decir que no hay todavía una manera o bien todavía los países no tienen información suficiente o bien no han sido priorizados en este último ejercicio por los países pero en ese color gris yo quiero señalar que es ahí donde hay muchas metas relacionadas con la dimensión institucional que son más difíciles de medir pero que tienen un impacto muy potente sobre que reflejan la capacidad o más bien la incapacidad de los estados de hacer frente a los desafíos de desarrollo sostenible y a cumplir las metas digamos que son más cuantificables ¿no? de alguna manera hay según nosotros un nivel aceptable de apropiación de la agenda por parte de los países o sea casi todos los países tienen mecanismos para la implementación y seguimiento de la agenda 2030 algunos tienen digamos mecanismos más completos ¿no? que pueden algunos tienen observatorios otros a nivel de la planificación otros a nivel digamos territorial a nivel subnacional pero digamos hay en ese sentido hay una cierta tensión por parte de los gobiernos que ha ido creciendo y que está presente quizá a diferencia de otras regiones ¿no? también los gobiernos han presentado voluntariamente informes de manera digamos continua y creciente entonces en ese sentido no vemos un problema de legitimidad de la agenda 2030 a nivel de los estados o a nivel formal digamos de compromiso con la agenda pero como como se mencionó falta avanzar en la apropiación de la agenda 2030 por otros actores ¿no? también lo mencionaba varios de los expositores anteriores ¿no? cómo hacemos que esta agenda se apropiara más por otros actores económicos y sociales cómo le damos mayor discusión cómo logramos mayor compromiso ambiental en el mundo público y privado y un tema bien importante que es con el que quizá quisiera yo cerrar es cómo hacemos que los nuevos motores de un crecimiento sostenible tengan resultados redistributivos cómo avanzamos hacia una sostenibilidad social económica y ambiental la mirada integral digamos que proponemos desde las CEPAL es tratar de llegar a una interacción virtuosa entre la construcción de un estado de bienestar progresivo y los procesos de cambio técnico y de transformación productiva que digamos que permitan una expansión del empleo formal de calidad y la construcción de capacidades endógenas entonces esto implica para nosotros que la igualdad tiene que ser un principio ético y una condición necesaria para la eficiencia económica es necesario una industrialización y diversificación productiva que genere empleo formal con innovación y mercados regionales para reducir la destrucción externa mayores niveles de inversión y sobre todo orientadas hacia el cambio técnico para la descarbonización y la protección de la naturaleza y estos ocho motores de los que mencionábamos cómo vamos incendiendo los motores de una economía sostenible que que nos generen mayor competitividad empleo formal que nos ayuden a reducir las emisiones y y estamos hablando acá bueno de transición energética movilidad sostenible revolución digital la industria de la salud la bioeconomía la economía del cuidado la economía circular y el turismo todos estos son motores de una economía más sostenible que tenemos que encender y tenemos que que digamos que que encender de manera redistributiva no eh digamos yo lo dejaría acá no terminando con dos tendencias a evitar lo primero es la inercia no que es después de la pandemia volver a un patrón de desarrollo con lento crecimiento con desigualdad con crecientes problemas ambientales y tensiones sociales evitar la fragmentación de la economía como resultado de la movilidad geopolítica y de conflictos que sientes que amenazan a la paz en 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 la región y entre los requisitos pues como mejoramos o construimos mayores capacidades institucionales eh y de gestión para el estado y políticamente como generamos grandes grandes pactos sociales que promuevan la democracia en el interno y digamos también generen un consenso en torno a la agenda 2030 eh eh aquí lo dejaría yo por razones de tiempo y nada agradecer su atención y quedamos atentos para el debate y la discusión que sigue gracias muy obrigado Carlos fue una extraordinaria contribución la visión que usted nos da de América Latina incluso porque quizá el tesoro que tiene que tenemos en CEPAL es exactamente este seguimiento permanente desde su creación sobre el modelo de desarrollo las cuestiones económicas sociales ambientales y ahorita sanitarias de que viene tratando integradamente CEPAL como siempre CEPAL muy bien representada en este caso por ti muchísimas gracias y como tú sabes este este seminario se quedará a disposición para acceso de quien no pudo estar con nosotros entonces vamos a reproducirlo y muchísimas gracias yo hago esta mención por todo lo que representa para nosotros la cooperación con CEPAL y el rol de CEPAL como una de las grandes instituciones motoras de la promoción del desarrollo incluso por el foro de países para el desarrollo sostenible que maneja que hace ANCHOR CEPAL muchísimas gracias de nuevo Carlos y ahora vamos a hacer la intervención de la de nuestra de nuestra representante del relatorio Luz es decir a presencia do Brasil ahora con una mujer que tenemos una mujer en este grupo de la cantidad enorme de hombres excessiva tal vez para los propósitos que siempre queremos igualdad de género inclusive en la discusión yo quería a Mónica Andrés que es una de las facilitadoras que ya esteve con nosotros te agradezco de nuevo Mónica a disposición puede ligar su micrófone y aguardamos la presentación la visión del relatorio Luz la visión del fórum de organizaciones que analiza la situación del Agenda 2030 de Desenvolvimiento Sustentable en Brasil usted tiene la palabra más una vez muy gracias por haber aceptado nuestro convite bueno yo que agradezco buen día a todos y todas Paulo más una vez la oportunidad de estar aquí y contribuiendo en estos seminarios que yo creo que son extremamente importantes traen temas fundamentales para la discusión quiero parabenizar você y toda su equipo también cumprimentar los colegas que están aquí hoy y a quien está nos assistiendo yo voy también compartir aquí a mi tela para traer un poco estos datos que fueron presentados en el relatorio Luz de 2021 por el grupo de trabajo de la sociedad civil para la implementación de la agenda 2030 en el Brasil creo que ustedes ya deben estar viendo la tela ¿no? bien comenzando aquí entonces yo soy Mónica Andrés y yo en realidad trabajo soy directora ejecutiva de la CT Promoción de la salud para quien no conoce voy brevemente presentar la organización que es una organización no governamental brasileña que fue fundada en 2006 para promover justamente políticas públicas de salud de control del tabaco y después expandimos para atuar en la prevención de factores de riesgo de la salud de la salud de la salud que era a pandemia de doenças crônicas não transmissíveis, que engloba uma série de doenças como essas que estão aí na tela, as doenças cardiovasculares, o câncer, doenças respiratórias crônicas, diabetes e transtornos mentais, e que juntas formam a principal causa de morte prematura globalmente. 71% das mortes no mundo e mais ou menos o mesmo montante no Brasil são ocasionadas por esse tipo de doença. E nós temos aí os fatores de risco, como tabagismo, alimentação inadequada, uso abusivo do ar, que é inatividade física e poluição do ar, como fatores que a gente precisa atuar no sentido da prevenção, justamente para que a gente tenha uma melhora nos indicadores de saúde, uma possível redução nos índices dessas doenças. E agora, com a pandemia, se observou também que as doenças crônicas não transmissíveis elevam o risco de agravamento da COVID-19, então só intensifica a necessidade de trabalho conjunto sobre esses fatores, pensando na questão da saúde. E a ACT é também membro e co-facilitadora desse grupo de trabalho da Agenda 2030, que é composto por uma série de organizações da Sociedade Civil do Brasil, cerca de 60 organizações. Então, nós entramos justamente pensando em atuar mais diretamente com a questão da meta 3.4, mas sempre considerando que são interligadas todas essas metas e os ADS como um todo, então, obviamente, questões de saúde vão estar associadas com o ADS 1, o ADS 2, depois a questão do meio ambiente, a questão da educação, a questão do trabalho decente, todos esses fatores estão interligados. Então, só retomando um pouco, quer dizer, a Agenda é um chamado à ação para mudar o mundo, procurando construir um futuro melhor sem deixar ninguém para trás, e para isso é necessária uma parceria global, incluindo a participação da sociedade civil. Então, isso é reconhecido dentro da Agenda 2030. E o Brasil tem o histórico de ter sido um dos países a liderar negociações da Agenda 2030, aderiu à Agenda em 2015, em 2016 foi criada uma Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável, que inclusive chegou a discutir um plano de ação e diversas perspectivas para a implementação da Agenda no Brasil, mas essa comissão foi extinta em 2019, infelizmente, e a interrupção das atividades representou, então, uma perda muito significativa para o sistema de governança da Agenda 2030 e dos ODSs no Brasil. Até hoje não foi recriada. Então, nós temos aí o papel da sociedade civil, então, sendo bastante relevante nesse contexto, então, várias organizações, entre elas o GT, têm empreendido esforços para divulgar e apoiar a implementação da Agenda 2030 no Brasil, e esse GT, então, é formado por uma coalizão composta por entidades de todas as regiões do país, de diferentes áreas de conhecimento, que juntos cobrem todas as áreas dos 17 ODSs. Então, entre as atividades do GT, também realizamos campanhas, diversas outras iniciativas, seja de discussão, de eventos, promoção de editais com soluções inovadoras para a implementação da Agenda, uma série de outras atividades, mas, entre essas atividades, nós temos também a produção do Relatório Luz Anual, justamente procurando acompanhar um pouco, monitorar como é que está a implementação da Agenda 2030 no Brasil. Então, nós já tivemos aqui... Opa, acho que... Deixa eu retornar... Este. Nós já tivemos aqui cinco edições do Relatório Luz, e, a cada ano, então, a gente procura atualizar, analisando os dados de como está a implementação das metas no Brasil. E nós observamos que, infelizmente, o relatório aponta que o Brasil não deve cumprir os ODS se não adotar medidas urgentes e significativas para a erradicação da pobreza e promoção do desenvolvimento sustentável. A gente já tinha, como o próprio Carlos mencionou agora há pouco, um quadro de desigualdade presente no país. Então, as múltiplas crises enfrentadas no Brasil de política social, econômica e ambiental soma-se à pandemia da Covid-19, e também agora não só a persistência da pandemia de 2020 agora para 2021, mas também todos os problemas associados à gestão da pandemia no país. Então, isso tudo também contribui para esse cenário. Então, aqui, nós temos uma mostra, mais ou menos, em relação ao que se observou neste Relatório Luz de 2021, aonde, infelizmente, não identificamos nenhuma meta com progresso satisfatório, 13 apenas metas com progresso insuficiente, 27 metas estagnadas, 21 ameaçadas e 92 em retrocesso, o que é altamente preocupante e lamentável. Então, assim também nós temos várias metas sem dados, então, e isso também, mesmo nas metas que foram avaliadas, se identificou nesse ano uma maior dificuldade de acesso à informação, né, então, alguns relatórios oficiais não foram apresentados no tempo previsto, então, a dificuldade também de acesso a dados e maior transparência foi observada neste Relatório de 2021, e ali nós temos um quadro que mostra um pouquinho, comparativamente a 2020, que, infelizmente, nós observamos essa piora, né, então, a gente tinha 60 metas em retrocesso, e agora observamos 92 metas em retrocesso, né, e assim também maior número de metas ameaçadas ou estagnadas. Então, acho que mostra bem a condição difícil que a gente tem observado aqui no país em relação à implementação da Agenda 2030. Nessa outra imagem, a gente tem, então, uma distribuição em relação aos ODSs e as respectivas metas em relação à classificação que foi feita de progresso, progresso insuficiente, estagnação, ameaça ou retrocesso, tá? E isso tá disponível também pra vocês observarem, não só no Relatório Luz, daí cada detalhamento em cada ODS, a classificação de cada uma das metas e por que elas foram classificadas dessa forma, como também através aqui dessa síntese que a gente apresenta agora, né? Então, falando um pouquinho mais da dimensão social da Agenda 2030, das 96 metas relacionadas à dimensão social, observamos que 59 estão em retrocesso, 18 ameaçadas, 6 estagnadas, 5 em progresso insuficiente e 8 sem dados suficientes para análise nenhuma, com progresso satisfatório. Então, nós temos aqui que 27 milhões de pessoas a mais no Brasil em situação de extrema pobreza, 113 milhões de pessoas em insegurança alimentar, sendo que 19 milhões vivendo, sim, a situação de fome, e aí também uma porcentagem maior relacionada a famílias negras, mais de 14 milhões de pessoas desempregadas no país, 9 mil famílias despejadas em 2020, 493 novos agrotóxicos liberados em 2020, então a gente tem aí o quinto ano de alta de liberação desse tipo de produto, de elevação, de liberação desse tipo, de registro desses produtos, 5,1 milhões de meninas e meninos fora de unidades educacionais, manutenção dos índices de analfabetismo equivalentes a 2011, e 39% das escolas sem saneamento básico. Então, são dados muito impactantes em relação ao que a gente tem observado daquela condição, de um país que já vivia uma situação de desigualdade, acentuada pelo quadro da pandemia e pela forma de gestão dessa pandemia. Aqui nós temos também a questão do orçamento, como a gente tem, por exemplo, corte de 27% na educação, universidades que também perderam 25% do orçamento nos últimos dois anos, bolsas de graduação, pós-graduação, caíram 50% entre 2015 e 2019, esse também é com os dados mais recentes que nós tivemos. 4,4 milhões de crianças sem internet ou aparelhos para aulas remotas, que foi basicamente a forma como a educação acabou acontecendo durante o ano da pandemia. Mortalidade materna cresceu também, 5,63%. E nós temos que 22,8 bilhões destinados ao SUS ficaram sem uso em 2020. Por isso que eu coloco essa questão de que não é somente a questão dos cortes que podem ter influído, mas também a gestão. Então, nesse sentido, a gente já tinha uma restrição orçamentária do SUS, que é histórica, que se agravou com a aprovação do teto de gastos e que ainda sofre com essa questão de, por exemplo, não aplicação de todo o recurso destinado para a saúde. Coronavírus atinge duas vezes mais pessoas pobres do que ricas, população negra tem maior taxa de mortalidade, então houve, com a pandemia também, um agravamento da desigualdade. Aqui a gente tem também um gráfico mostrando do eixo econômico a proporção da população residente em situação de insegurança alimentar grave segundo o sexo e cor. Então, vocês podem observar que atinge de uma forma mais intensa em 2020, especialmente, mulheres da cor preta ou parda. e, então, só refletindo aquela condição que nós já mostramos anteriormente também, a população sem teto do país, por exemplo, passou também de 202.631 pessoas em março de 2019 para 221.869 em março de 2020, crescimento de quase 140% em oito anos e de 9% em apenas um ano. Então, esse é um outro fator importante, aí também destacado no eixo socioambiental. Então, é um investimento insuficiente e falta também de aplicação e inovação em saneamento, habitações, cidades sustentáveis. Uma redução de orçamento, por exemplo, para o Ministério do Meio Ambiente, que foi observada também agora neste ano, que já vem acontecendo ali desde 2017, e um agravamento no desmatamento, por exemplo, da Amazônia, de 2015 a 2020. Então, aqui estão apenas alguns pontos que são tratados no relatório, que eu convido todos vocês a conhecerem e também a lerem em mais profundidade, porque lá, claro, existem informações muito mais detalhadas a respeito de todos esses fatores. Mas aqui eu trouxe apenas um resumo para ter uma ideia de fatores que são abordados ali e que são extremamente importantes para nós agora. O relatório e o grupo da Agenda 2030 tem sempre a proposta de ter uma postura crítica propositiva, ou seja, olhar, sim, para aonde a gente precisa melhorar, então, expor aonde estão os problemas para que a gente possa, com isso, ter iniciativas e discutir políticas públicas, parcerias que são necessárias para o enfrentamento justamente destes problemas, mas, ao mesmo tempo, também oferecer soluções ou recomendações. Por isso, a gente também chama de relatório Luz, que ele aponta os problemas, mas ele também procura apontar recomendações que seriam aí caminhos para buscar as soluções destes mesmos problemas. Então, entre algumas recomendações, porque são muitas também presentes, a cada capítulo do relatório Luz são apresentadas recomendações, estão algumas aqui, como a questão de revogar a Emenda Constitucional 95, a chamada Teto de Gastos, que limitou a possibilidade de investimento em áreas como saúde e educação, financiar adequadamente e valorizar o Sistema Único de Saúde, a educação, ciência, tecnologia e pesquisas, a necessidade de auxílio financeiro e auxílio financeiro digno às famílias em vulnerabilidade social, reinstituir com coletivos que foram extintos por meio daquele decreto, que extinguiu também a Comissão Nacional dos ODS, mas que extinguiu uma série de outros coletivos ao mesmo tempo, por exemplo, o Conceia, o Conselho de Segurança Alimentar, e outros espaços de participação e controle social, dados e políticas que incluam raça, etnia, gênero, sexualidade, regionalidade, pertencimento religioso, local de moradia, combater qualquer discriminações, revogar e reverter os efeitos da flexibilização do porte e posse de arma, que foi algo que aconteceu no país também, com a flexibilização, um aumento muito grande do armamento, prevenir e reduzir a violência criminal, alternativas ao encarceramento, à prisão, especialmente das populações jovens, produzir e disponibilizar, com fácil acesso, dados confiáveis, desagregados e atualizados, para monitoramento, implementar as exigências da lei de acesso à informação. Então, aqui estão apenas algumas, né, das recomendações, dentre as muitas que tem no relatório, mas a gente observa também que existiu, durante esse período, um enfraquecimento de órgãos de fiscalização, de controle, uma dificuldade maior de participação e inclusão da sociedade civil nos debates públicos. Então, esses também são elementos extremamente importantes a serem modificados, né, a serem revistos, para que a gente possa ter algum avanço em relação à plena implementação da Agenda 2030. O Plano Plurianual da União, de 2020 a 2023, que foi sancionado em 2019, teve veto do presidente da República à persecução das metas do objetivo de desenvolvimento sustentável da ONU. Ou seja, houve um veto explícito à questão de vinculação do orçamento às metas relacionadas ao ADS, e isso tem uma implicação muito grande, né, acho que sorte que nós temos pelo menos algumas iniciativas locais, estaduais e municipais que procuram ir num caminho diferente deste, temos iniciativas, por exemplo, também do sistema judiciário, que busca vincular também as suas atividades à Agenda 2030, aos ODSs, então nós temos, assim, algumas iniciativas locais, seja estaduais, municipais, ou então de áreas específicas, como eu mencionei, de judiciário, procurando fazer essa união, né, com os princípios da Agenda 2030, mas infelizmente isso não é um padrão nacional ainda presente no Brasil. Então, tivemos a diminuição, extinção de orçamentos, de políticas e programas sociais, trazendo consequências graves para o desenvolvimento sustentável no Brasil. Há aí alguns exemplos, né, como o teto de gastos, a extinção de programas de proteção ambiental, cortes na educação, sindicadores de risco, que são contrários aos princípios da Agenda. Então, é preciso fortalecer e criar novas políticas de enfrentamento de desigualdades, levando em conta esses fatores sociais que reforçam as condições de pobreza. considerando também que parte dos recursos existentes sequer foram aplicados e que fontes inovadoras de financiamento não foram exploradas, o problema não parece ser apenas falta de recursos, mas escolha de prioridades. Então, esse é, acho que, um debate fundamental que nós temos, que é, de fato, o que está sendo elegido ou escolhido como prioridade no país. Então, é necessário priorizar o desenvolvimento sustentável para um futuro mais saudável, justo e solidário. Então, dentro dessa perspectiva e já encerrando também a minha fala, convido vocês também a conhecer a campanha do GT da Agenda 2030, mudar o jogo, a Agenda 2030 para vencer a Covid-19, fazendo uma analogia com a questão futebolística, mas ainda convidando as pessoas a aderirem e a mudar o jogo, a inverter essa situação, passando a priorizar a questão da agenda. E também conhecer o material que a gente tem produzido na ACT relacionada à proposta de uma reforma tributária 3S, ou seja, saudável, sustentável e solidária. Então, nós temos que começar a olhar as propostas que estão sendo discutidas no país com esta perspectiva, como a gente tem atualmente, o ano passado, muito fortemente a discussão sobre uma reforma tributária e agora, em 2021, esse debate voltando em relação a uma reforma tributária, seria muito importante que a gente pudesse discutir e implementar, de fato, uma reforma que possa promover o desenvolvimento sustentável, que possa promover saúde, sustentabilidade, uma sociedade mais justa, mais solidária. Então, para isso, também um diálogo entre organizações de diversas áreas, precisa se intensificar. No caso, essa iniciativa partiu da ACT em conjunto com a Oxfam, em conjunto com o IDS, que são organizações que trabalham com justiça social, com meio ambiente, e justamente com essa perspectiva de unir esforços. se nós queremos buscar transformar a sociedade, nós precisamos dessa união de esforços mais do que nunca agora presente, tanto no Brasil quanto, eu acho, em todos os países. Então, era isso que eu queria apresentar para vocês, fico à disposição, obrigada pela atenção. Aqui também o link, tanto para conhecer mais atividades do GT, da Agenda 2030, quanto do próprio relatório nos 2021. Obrigada. Muito obrigado, Mônica. A sua apresentação, ao mesmo tempo que nos bota para baixo, bota para cima. Porque botar para baixo é quando a gente vê esses dados que você apresenta, esse retrocesso brutal que esse governo irresponsável jogou o Brasil e, por outro lado, nos enche de esperança porque mostra a vitalidade da sociedade civil. O trabalho que vocês fizeram, você está de parabéns. a sua apresentação de hoje foi brilhante, melhor ainda do que a anterior. Então, você é a nossa permanente convidada e nós temos que lutar agora. Eu já botei, tem inúmeras mensagens no chat do YouTube e as mensagens, muitas delas são nesse sentido. Tem que botar o relatório Luz, difundi-lo, tem que colocar o relatório Luz no Congresso Nacional e tem que apresentar o relatório Luz ao Judiciário Brasileiro. nesse conflito que o Judiciário está tendo com o Executivo, nós temos que cobrar o compromisso com as metas, apesar da negação do veto feito pelo Bolsonaro a esse item do plano brasileiro de desenvolvimento, enfim, com relação à agenda das Nações Unidas. Eu te agradeço muito, você é a nossa permanente convidada, utilize os instrumentos que nós temos aqui na Fiocruz, aqui no Cris, se precisarem, organizando seminários em conjunto. Nós estamos muito passados do tempo, infelizmente, eu vou ter que encerrar, eu quero insistir, o seminário fica disponível para a participação de todos, que as pessoas possam acessar, eu vou agora colocar apenas para vocês o novo, quais são os próximos seminários que o Cris está organizando, apenas mostrar os títulos para eu não me atrapalhar aqui, nós temos programado já seminários para os próximos quatro quinzenas, então, no dia 1º de setembro nós vamos discutir o tema importantíssimo das mudanças demográficas, envelhecimento e saúde, o Diafio Global, vamos contar com o Alexandre Calacho, especialista, conhecido, especialista brasileiro em envelhecimento, também com o Paulo Saad, da Cepal de novo, Carlos, porque a Cepal é a nossa parceira e ele é o diretor da CELAD, do Centro Latino-Americano de Demografia, vai nos falar da dimensão latino-americana, depois, dia 15 de setembro, nós vamos discutir esse tema importantíssimo das mulheres na saúde global, vamos contar nesse caso com a presidente da Fiocruz, mostrando o papel das mulheres e a questão da mulher hoje, os impactos no campo da saúde global, no dia 29 de setembro, na ideia de sempre internalizar o debate global e os temas globais e os espaços políticos globais, nós vamos discutir a saúde pandemia, como ela aparece nos debates da 76ª Assembleia das Ações Unidas, que terá se realizado então em meados de setembro. Exatamente no final de setembro, nós vamos trazer preferencialmente o presidente da UNGA, o embaixador presidente da UNGA, para falar das conclusões da UNGA, particularmente a respeito da questão saúde-pandemia, e no dia 13 de setembro, nós vamos repercutir aqui no Brasil a Cúpula sobre Sistemas Alimentares das Nações Unidas, que terá se realizado exatamente durante a UNGA, sobre fome e seguridade alimentar, e vamos contar para isso com o apoio da Tereza Campelo, ex-ministra de desenvolvimento social no Brasil, e com a presença do Graziano, ex-diretor da FAO, que também é um brasileiro. Então, temos esses quatro seminários já preparados, esperando vocês todos para o próximo encontro no dia 1º de setembro. Mas temos encontro antes. Se vocês quiserem receber o nosso informe quinzenal, que estará disponível na semana que vem, o informe quinzenal desta última quinzena, inclusive a que transcorre hoje, mandem um e-mail para o Cris, dando o seu endereço, que nós vamos colocar você na lista de quem recebe os informes. Carlos, muito obrigado, Mônica, muito obrigado, Guto, obrigadíssimo, Armando e Santiago Alcázar, obrigado, audiência, muito obrigado. Estamos encerrando mais um seminário avançado sobre saúde global, diplomacia da saúde do Cris, edição 2021. Um grande abraço a todos, uma boa tarde, e já que estamos quase no fim de semana, eu, pelo menos, como eu gosto muito de fim de semana, já vou desejar um bom fim de semana para todos, porque quinta-feira é prenúncio da sexta que é prenúncio do fim de semana. Mas, mesmo assim, trabalhando sempre na difusão das nossas ideias de equidade e sustentabilidade, que são temas que nós abordamos permanentemente como princípios orientadores do trabalho do Cris. Muito obrigado, um grande abraço a todos. permanecemos um pouquinho na tela e vamos entrar aí... Um abraço, o Guilherme. Carlos, um abraço a você também. Um abraço ao pessoal, você, Paulo. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. 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 Tchau.